Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, já comenta aqui, vai pra mim, vocês escutem A Dona do Pedaço, sim ou não? Vai, comenta aí, deixa aí, história de comentários, vamos saber se é mais pra sim ou mais pra não. Embora eu só acho que se vocês estão aqui nesse vídeo, é porque vocês gostam. Enfim, pessoal, vamos aqui a uma cena épica que irá acontecer na novela A Dona do Pedaço. Então vem com o Hot, vamos aqui direto e reto, sem bromação. Agora, depois de perder tudo para Josiane, Maria da Paz vai procurar a filha. Segundo o site Observatório da Televisão, essa cena irá ao ar no dia 26 de agosto, portanto, daqui a mais de duas semanas, hein? Estou surpresa que eu saiba não foi convidada pra vir aqui. A mansão é minha, botou no meu nome, disse Josiane. Eu sei disso muito bem, fiz a borrada, quer dizer, não foi borrada, eu confiava em você. Que mãe desconfia que uma filha pode ser como você é? Falou Maria da Paz. Jô pede para Maria da Paz sair e ela se recusa. Josiane, eu vim dizer umas verdades. Primeiro, que tudo que você está fazendo é porque te eduquei mal, não botei os limites em você. Tem mais, eu andei conversando com quem te conhece mais que eu e pode ser que eu tenha um desequilíbrio, disse Maria da Paz. Então, Josiane, eu vim aqui dizer que não fui burra como você pensa, não. Lá no meio dos papéis que você assinou, tinha os D's dizendo tudo. Na vida, tudo tem volta, Josiane. Vai perder tudo que tirou de mim na lábia, na falta de caráter, na falta de amor. Gente, estou parecendo um Pablo Vittar. Você retribuiu o amor que te dei com ódio, mas a vida tem troco. Eu só vim dizer que hoje eu pareço fraca, mas vai ter seu castigo, Josiane. Eu juro por Deus que pode ser isso, pode ser aquilo. Ter desequilíbrio ou não ter, mas vai aprender a ser uma boa pessoa. Se um dia eu errei como mãe, a vida vai me ajudar a acertar. Tudo tem volta, Josiane. Tudo tem volta. Concluiu Maria da Paz. É, pessoal, Maria da Paz voltará a ser pobre após todas as armações de sua filha. Será que ela vai dar a volta por cima? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E vocês, o que acharam disso tudo? Comenta aqui pro Hot, vai!